A vida é surpreendente, conhecemos tanta gente, gente boa, gente mais ou menos, gente péssima, gente de todo jeito, agora gente chata mesmo, é gente que vive reclamando, se tá sol reclama do calor, se tá nublado reclama do frio, se tem bife sem falta de ovo frito, se tem novo frito de bife, ainda diz que o feijão tá frio, olha, gente assim não dá, gente reclama, é gente muito perigosa.